Agora, para ter acesso a tratamentos e outros serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde, todo brasileiro precisa de um cartão como este, que deve ser tirado gratuitamente em Parnaíba, na Central de Regulação da Saúde. Os documentos necessários são certidão de nascimento ou de casamento, carteira de identidade, comprovante de residência. E para o melhor atendimento, para que flua e não enfrentem filas algumas, os usuários precisam seguir algumas dicas. A partir da idade de 18 anos, a presença do titular do cartão é obrigatória. Menores de 18 anos podem ser cadastrados pelos pais ou responsáveis. Deficientes, idosos e acamados podem ser cadastrados por familiares. João Alves dos Santos, coordenador de tecnologia da informação da Secretaria Municipal de Saúde, afirma que o serviço de emissão do cartão é permanente e que todos terão o seu. João ressalta ainda detalhes da expansão do horário de atendimento em Parnaíba. Hoje o cartão SUS está se realizando aqui na Central de Regulação. Nós temos uma equipe de mais de seis pessoas para atender a população. E antes ele era só das sete da manhã às treze. Visando o melhor atendimento, usamos de uma expansão tecnológica, adquirimos mais máquinas, contratamos mais estagiários e hoje nós já temos um atendimento que vai das sete da manhã às 17 horas. Então, eu faço um apelo à população que não chegue nas primeiras horas do dia, porque não se faz necessário. O atendimento está se dando normal, de forma permanente, não tem prazo, ninguém vai ficar sem cartão, todos vão ter cartão. Então, não se faz necessário essa correria de vir aos postos de cadastramento do cartão SUS. De acordo com Bruno Fontenelle, gerente de Sistemas de Informação e Saúde, o novo horário ampliado de atendimento ao público é fundamental para contribuir com quem precisa tirar o cartão do SUS. Com essa expansão desse horário, nós agora expandimos a nossa demanda. No horário da manhã, nós priorizamos esse atendimento a fim de não gerar nenhum gargalo na nossa estrutura. E no período da tarde, estamos atendendo aquelas pessoas que são oriundas da demanda espontânea. São ao todo 135 senhas distribuídas diariamente, 60 para o atendimento pela manhã e 75 para o atendimento à tarde. Ainda de acordo com a Central de Regulação de Saúde, todas as fichas são entregues pela manhã, de segunda a sexta-feira. Usuários do novo sistema já podem sentir a diferença. Acho melhor, por causa que fica mais tempo, mais tranquilidade, que é de manhã. De manhã, você fica 5 horas da manhã e não tem como acordar, às vezes, né? Meio difícil. Música